Oi, meu nome é João Raul e eu tô aqui apresentando mais um vídeo do Noite de Jogo com o meu convidado... Deus da Bote! É isso aí, pessoal! Tu não esperava por essa, né? Não esperava por essa, eu fui surpreendido. É que, na verdade, eu sou o convidado e aí eu... Sneak Attack! É, eu não percebi, eu falei no meu teste de percepção e eu fui surpreendido, é isso aí. Tá, então, cara, eu te dou um... Uma ajuda aí. Fala o título do vídeo de hoje. Beleza. Hoje a gente veio falar aqui sobre equilíbrio de grupo. Será que existe isso? Será que um grupo só de magos pode sobreviver a uma aventura? E é isso aí, ideia. Então, senhor João, a gente vai discutir hoje sobre um assunto bem legal, que é o seguinte. Se existe algo como um equilíbrio de grupos. Se existe um... sei lá, existem certas classes que a gente deveria ter num grupo de D&D pra esse grupo ser funcional ou se não existe esse tipo de coisa e a gente consegue se virar com o que existe por aí. Não oficialmente, eu sempre ouvi que a cada grupo tinha que ter pelo menos quatro membros, né? O ladino, que pode ser o bardo, mas é o cara com a capacidade de arrombar portas e tal. Poderia ser o ranger até em algumas outras propriedades e tal. Procurar armadilhas. O cara que bate, né? Um tanque. Um tanque da dama, né? O mago pra ter diversidade de magias e tal, né? O suporte, utilitário, coisa assim. E, por último, curador. Que é o cara que tem capacidade de levantar a parte quando se cai, né? E eu, intuitivamente, sempre busquei. Quando eu vi jogar com os meus amigos, alguém fala, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Na minha cabeça ia pra esse equilíbrio e falava, ah, então eu vou fazer isso porque não tem, sabe? Tu vai compor o grupo, tu não vai deixar faltar alguma coisa, né? Isso, essa era a minha, essa era o meu instinto natural. Eu fui, eu fui treinado assim. Mas hoje eu não acredito muito nisso, mas... Pô, eu vou te dizer que, primeiro, tá? Primeiro, exatamente como tu falou, eu também sempre buscava isso, ah, o pessoal quer fazer um jogo e, de repente, você foi um dos últimos a decidir o que você quer fazer, provavelmente você vai fazer o clérigo, porque em algumas vezes ninguém quer fazer o clérigo e você sabe que tem que ter um healer, então... O clérigo é muito legal. O clérigo é muito legal, tá? Principalmente na quinta edição ficou muito mais bacana jogar com ele, eu acho. Então, o clérigo é uma parada bacana, mas tem muitas vezes que o pessoal não tá afim de fazer o curandeiro, vamos dizer assim. E eu também ficava nisso, mas hoje em dia eu acho que realmente não precisa. Eu acho que você consegue contornar isso de outras formas, mas você precisa de um mestre que também te ajude um pouco, né? Porque se o seu grupo não tem nenhuma forma de se curar, você precisa permitir que os jogadores, sei lá, possam comprar poções de cura, que eles possam... Vamos por partes. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Eu acho que quando o grupo decide jogar com quatro guerreiros, o grupo tem que comprar essa ideia, entendeu? Eles têm que... Eu acho que... Ah, não é dever do mestre suprir o que vocês não quiseram. Ah, tá aqui em pergaminho, aqui poções de cura, né? E aqui um negócio mágico que abre fechaduras. Não. O grupo escolheu. Não, tudo bem, mas o mestre também não pode te falar assim. Ah, é? Vocês escolheram quatro guerreiros? Então, sinto muito. Vocês se deram mal. Ih, rapaz. Não, eu acho que... Ele também tem que comprar isso aí. O mestre, ele tem que estar sempre... Sempre. Não importa do equilíbrio do grupo. Ele tem que sempre entregar um bom jogo. Exato. Um bom jogo. Ele não vai penalizar os jogadores por causa dos personagens que vocês criaram, né? Aham. Mas, ele também não tem que ficar suprindo lacuna. Ele tem toda a razão. É até mais legal um negócio de quatro guerreiros precisar resolver um negócio mágico. É. De uma forma criativa, sabe? Fica... Vira um negócio, né? É muito mais fácil do que... Ah, não tem cura. Cara, tá ali, descanso curto, descanso longo, sabe? Alguém pode pegar uma fit, um talento que faça alguma coisa. É. Sabe? Eu acho que isso pode ser englobado num jogo de formas bacanas. Eu não ficaria salvando o jogador por causa das suas decisões. Também, né? Eu não digo salvar, mas eu digo que você também... Também, tipo, se você como mestre, você também está comprando essa ideia. Quer jogar com quatro guerreiros? Que é o exemplo que a gente está dando aqui. Uma classe não mágica, nem um pouco, né? Vão ter assim, não tem esse suporte nenhum. Beleza. Mas saibam que vocês não vão ter certas coisas. Não vai estar facilitado. Eu não vou colocar cidade pra você comprar poção de cura. Não vai estar fácil de achar. Não vai ter. Acho que deixar na frente isso. E daí o grupo escolhe tomar essa decisão. Cara, eu acho sensacional. Porque daí tu vai trabalhar com isso, entendeu? Tu vai trabalhar com essa dificuldade. E desse grupo de quatro guerreiros vão enfrentar os monstros. Então, eu acho legal, cara. É que na minha concepção, o equilíbrio do grupo vai refletir no tipo de mestre, né? Então, é trabalho do mestre desenhar a aventura. Fazer o design da aventura pra ser o mais divertida possível. Então, essas coisas serão levadas em consideração. Se não são quatro guerreiros, vamos dizer que é aquele grupo originalmente equilibrado. Tem aquelas quatro classes principais. O mestre também vai colocar desafios pra que seja equilibrado, pra que tenha atenção, né? Pra que em certos momentos eles estejam faltando recursos. Não muda nada disso se são quatro guerreiros. O mestre vai ter que tomar as mesmas... As mesmas decisões e os mesmos planejamentos. As mesmas passos, né? Pra entregar a melhor aventura. Só que as decisões vão ser diferentes, mas sempre vão. Sempre vão. Se eu sentar com um grupo e eles fizerem quatro personagens, não importa a classe. Aí vem outro grupo e faz quatro personagens diferentes e eu vou mostrar a mesma aventura. Ela vai ser diferente. Porque eu, como mestre, eu quero integrar aquele personagem na minha aventura. Sabe? Eu acho que o equilíbrio do grupo acaba refletindo na história. Então, ela vira mais um problema pro mestre e pros jogadores. Pô, sabe o que eu tava pensando agora, enquanto eu tava falando? Eu acho que equilíbrio de classe, de grupo, ele vai refletir o que o... Ou seja, um grupo que, vamos dizer, não tá equilibrado. Quatro guerreiros. Versus um grupo equilibrado, que tem os quatro básicos, vamos dizer assim. Os dois vão ter suas dificuldades, cara. Vão ter dificuldades e vão ter diferentes. Sabe? Ou seja, se eles botam certos monstros contra um e contra outros, os dois vão passar perrengue. Um mago contra esse grupo de quatro guerreiros pode ser um super desafio. Porque os casos, todo mundo, sei lá, tem save baixo de... E salvaguarda a baixa de sabedoria e isso pode acabar com eles. E o outro grupo pode ser outro problema, entende? Então... Dependendo do nível, se tu faz um player versus player, quatro guerreiros contra quatro equilibrados, os guerreiros varrem os caras. Dependendo do nível, sim. Sabe? Então, o que é desequilibrado? É aí que tá. É no combate, quatro guerreiros é uma máquina de moe. Mas é isso. Agora tem que curar o cara. Sabe? Eu não sei o que estou fazendo. Nós precisamos de vacaço. Imagina, eu precisava, sei lá, enganar alguém, eu precisava fazer uma persuasão. Ninguém tem carisma bom, cara. Imagina? É, ou... Poxa, qualquer coisa. Andar sorrateiramente, todo mundo fazendo barulho, cara. Pode ser algo. Não, cara, eu acho que o equilíbrio de grupo tem que... Talvez ele faça, seja mais fácil você trabalhar com o grupo que tá equilibrado. Talvez, eu vou dizer isso, tanto pro grupo quanto... Mais fácil pra quem? Pro mestre. Talvez trabalhar nesse sentido. E um grupo consegue fazer certo tipo de aventura, é mais fácil de adaptar e tudo mais. Mas eu acho que não precisa ter um equilíbrio de grupo pra ter uma aventura divertida. Você pode ter uma trupe de, sei lá, todos os guerreiros que a gente tá falando aqui e eles se darem super bem, cara. Na verdade, equilíbrio de grupo, ele já não existe em base, assim. Porque a gente pode discutir se as classes são equilibradas entre si e não são. Não, não são. Elas não são, mas pior do que isso. Os jogadores, como tem um grau de personalização ali, né? Eu, apesar de um clérigo ser um clérigo, eu vou escolher os atributos dele, vou escolher até a forma como eu jogo, vou escolher como ele se porta, vou escolher as magias. Então, dois clérigos do mesmo deus, da mesma raça, eles podem ser completamente diferentes. Com certeza. Então, dois clérigos em si já são diferentes? Não existe situação padrão que vai ter um grupo X que sempre vai resolver? Não tem. Então, não existe equilíbrio de grupo. Não existe equilíbrio de grupo, conclusão. Fechou. Não existe equilíbrio de grupo, é isso aí. É isso aí. E isso é bom pra gente. É, pra gente quem, jogador? Essa promessa. É bom pra todo mundo, é isso aí. É bom pra todo mundo e é isso aí. A gente fica com esse dizer hoje que não existe equilíbrio de grupo e acabou. É, faça o personagem que você quiser e seja bem-vindo. E seja feliz.